Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela é menina Que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do céu de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Oh não Oh não Porque estou tão sozinho Oh não Porque tudo é tão triste Oh não A beleza que existe A beleza que não é só minha Que dá me passar sozinha Que dá me passar sozinha Porque ela não vê Porque ela não vê Porque ela não vê Ela não vê Ela não vê Que dá me passar sozinho Boa noite, vai mais breakfast Obrigada.